Sentamo-nos frente a frente. Sentamo-nos frente a frente. Sentamo-nos frente a frente. Você pode ir à estação de ônibus. 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 Olá a todos. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar frases-chave para ajudar você a aprimorar seu inglês e falar como um verdadeiro americano. Eu sou o professor Jean e estou animado para guiá-lo hoje nessa jornada linguística. Se você quer adotar a linguagem americana de forma natural, está no lugar certo. Vamos revisar expressões comuns, como o shoot your mouth, fecha a boca, e I'm just beginning, estou apenas começando. Compreendendo e integrando essas frases, você se expressará como um nativo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas lições de inglês. E se achou útil, deixe um polegar para cima. Ao final, terá as ferramentas para falar como um autêntico americano. Então, vamos mergulhar no universo do inglês americano. Prontos para aprimorar seu sotaque? Participe nos comentários, pratique as frases e compartilhe o vídeo com amigos que também querem dominar o inglês americano. Eu sou o professor Jean, e este é o momento perfeito para aprender a falar como um americano. Vamos lá! Tamo-nos frente a frente. Você pode ir à estação de ônibus. Você pode ir à estação de ônibus. Você pode ir à estação de ônibus. Eu quase cometi um erro. 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 I nearly made a mistake. Volte amanhã. Come again tomorrow. Come again tomorrow. Come again tomorrow. Ela toca a guitarra. Ela toca a guitarra. Ela toca a guitarra. Ela toca a guitarra. Ele não fuma. 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 Eu não gosto deste casaco. 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 Você parece doente. Você parece doente. Você parece doente. Você parece doente. Feche a boca. Feche a boca. Feche a boca. Feche a boca. Estes não são meus livros. 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 Quem cuidará do seu cachorro? Ele quebrou o recorde mundial. 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 Você não está com sede? 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 Ele quer nos ver novamente. Ele quer nos ver novamente. He wants to see us again. Ele quer nos ver novamente. He wants to see us again. Esses livros são deles. Esses livros são deles. Esses livros são deles. Esses livros são deles. Lave o rosto Wash your face Lave o rosto Wash your face Lave o rosto Wash your face Meu pai fuma Meu pai fuma Meu pai fuma Meu pai fuma Eu sou de Tóquio Eu sou de Tóquio Eu sou de Tóquio Eu sou de Tóquio Ele jogava tênis Ele jogava tênis Ele jogava tênis Estou apenas começando Estou apenas começando Estou apenas começando Você estava com alguém? Você estava com alguém? Você estava com alguém? Você estava com alguém? Você estava ocupado ontem? Você estava ocupado ontem? Você estava ocupado ontem? Eu estou com dor de ouvido 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 Este é um livro. Cuidem-se. 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 Ele não parece ser americano. Ele não parece ser americano. Ele não parece ser americano. Ele não disse uma palavra. Ele não disse uma palavra. Ele não disse uma palavra. Eu amo esta imagem. Eu amo esta imagem. Eu amo esta imagem. Eu amo esta imagem. Eu o vi agora mesmo. Eu o vi agora mesmo. Eu o vi agora mesmo. Quais são seus pontos fortes? 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 Há um par de tesouras na mesa. 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 Você se divertiu ontem? Há um par de tesouras na mesa. Há um par de tesouras na mesa. Há um par de tesouras na mesa. Você se divertiu ontem? Há um par de tesouras na mesa. 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 Alguém está tocando piano. Alguém está tocando piano. Eu não conheço nenhum deles. É melhor você não ir. É melhor você não ir. É melhor você não ir. Ela chutou a porta. 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 Ela chutou a porta.